Uma coisa que a gente conseguiu apurar é que os níveis atuais de acúmulo de pó preto nos bairros, no cinturão da UZE Minas, esse nível está superior aos padrões legais, em alguns casos bastante superior. Então, é nesse contexto que surgiu o acordo, que foi assinado hoje, e esse acordo tem dois objetivos muito claros. O primeiro objetivo é estabelecer uma rede permanente de monitoramento dessas partículas sedimentadas. Usando a combinação de três métodos, permanentemente vai ser monitorada essa situação. E um segundo objetivo do acordo foi tomar o compromisso da UZE Minas de que vai acontecer uma redução efetiva da emissão dessas partículas. Então, esses são os dois eixos principais. Então, eu acho que é importante a gente entender o que é o acordo e o que não é o acordo. O acordo, o termo de justamento de conduta assinado, não significa que o Ministério Público está conivente com os altos índices de acúmulo de partículas sedimentáveis na cidade. Não significa que o MP está conivente com qualquer tipo de poluição que está sendo emitida da UZE Minas. O que o Ministério Público está fazendo é representando a comunidade e buscando garantir o direito dos cidadãos a viverem no meio ambiente sadio, no meio ambiente ecologicamente equilibrado. Estamos buscando também efetivar o direito à informação que todo cidadão tem. O objetivo primeiro desse TAC é estabelecer uma rede de monitoramento em conjunto com a FEAM e com o Ministério Público para quantificar e qualificar a origem desse material particulado e estabelecer em cima dessas coletas, dessa informação que vai estar disponibilizada, as ações de mitigação a curto e médio prazo. Até a instalação dessa rede de monitoramento específica, quais são as medidas adotadas pela UZE Minas para não causar um grande impacto aqui na população? A tua pergunta é muito boa. Na verdade, a UZE Minas já trabalha no meio ambiente há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, a UZE Minas gasta, investe todo ano em meio ambiente cerca de 60 a 65 milhões de reais por ano. Nos últimos três anos nós investimos esse valor em OPEX e CAPEX. Então, a UZE Minas nunca parou de investir, sempre introduziu novas tecnologias, precipitadores eletrostáticos, filtros de manga, novos sistemas de medição, sistemas de controle. Então, a gente sempre investiu. O que nós estamos fazendo agora é buscando entender melhor, sabendo que nós não somos a única fonte de emissão, né? Mas talvez sejamos uma das maiores, mas vamos trabalhar para mitigar o efeito dessa emissão na população. Então, tem algumas medidas assim de curto prazo, como por exemplo, canhões de névoa, polímeros sobre as pilhas, umectação de pilhas. Hoje nós temos 55 canhões de névoa nas pilhas. 55 aspersores nas pilhas, tanto no pátio de carvão como no pátio de minério. Exatamente. E estamos instalando oito canhões de névoa em regiões da sinterização, que a intenção é mitigar esses efeitos para a população. Então, nós estamos trabalhando forte nisso aí. O que você gostaria que você explicasse um pouco a diferença dessas partículas inaláveis para sedimentares, que seria o pó preto? Não, a tua pergunta é ótima porque ajuda a esclarecer a população. Partículas inaláveis são gases, basicamente gases, são medidos em micron. São gases provenientes do processo produtivo. Esses gases são medidos por monitoramentos que são feitos direto nas chaminés, online, e são informados diretamente tanto a FEAM quanto a USIMINAS. Esses padrões de emissão, nós estamos perfeitamente dentro dos padrões, que são informados nos quatro painéis instalados na cidade. Partículas sedimentáveis são partículas que são vistas a olho nu. Você passa a mão, pega e percebe essas partículas. O nome sedimentável, eu acho que já explica um pouco, ela se sedimenta, cai. Então, ela é levada por um vento, por uma rajada de vento, alguma coisa assim, num determinado bairro, ela se deposita, então, causa um incômodo para a população, mas elas não são respiráveis. São partículas que incomodam a população pelo tipo de sujidade que traz, mas não fazem mal à saúde. Agora, nós temos que eliminá-la porque a população tem que viver de uma forma que se sinta bem em torno da usina. O TAC é assinado em cima dessas partículas sedimentáveis. Exatamente. O TAC é para a redução da emissão de partículas sedimentáveis. Esse investimento que é feito ao longo dos anos pelos mínimos, mas agora aumentou essa emissão da partícula sólida ou não estava acontecendo essa reclamação? É o que o estudo vai medir, né? Então, o objetivo do TAC é justamente entender o que foi que mudou. É isso que nós estamos fazendo com o Ministério Público. Eu acho que o próprio Ministério Público entendeu que existe alguma componente diferente nesse caso, que pode ser, inclusive, também potencializada por efeito climático, como eu falei, por problemas de queimadas, etc. Mas nós temos que entender a origem e trabalhar em conjunto para resolver. Esses 60, 65 milhões que a gente investe todo ano em novas tecnologias, em manutenção dos equipamentos, em melhorias operacionais, em fazer com que os equipamentos operem corretamente, adequadamente, conforme eles foram especificados. Então, são investimentos contínuos nessa área. Lembrando que a Uzi Minas também trabalha com o conceito de sustentabilidade. A Uzi Minas utiliza, por exemplo, o nosso famoso coproduto, eu não chamo mais de resíduo, o resíduo de aciaria, no projeto Caminhos do Vale. Nós temos o projeto Todos pela Água, que nós investimos também aí uma quantidade enorme de recursos, de gente, de tempo e dinheiro. São mais de 1.800 quilômetros de vias pavimentadas. Nós já identificamos 3 mil nascentes de águas do Vale do Rio Doce. Nós estamos trabalhando em conjunto com as prefeituras. São 54 municípios da nossa região aqui, para fazer com que essas fontes, essas nascentes, gerem mais água para o Rio Doce. Enfim, a Uzi Minas é uma empresa que trabalha com a sustentabilidade no seu DNA, na sua constituição. Nós queremos que o meio ambiente todo, não só o ar atmosférico, o ar, a água, todo tipo de emissão, seja adequado. É uma entrega social que nós fazemos para a população, não só daqui de Patinho, mas de todo o Vale do Rio Doce. Na verdade, a Uzi Minas já trabalha no meio ambiente há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, a Uzi Minas gasta, investe todo ano em meio ambiente cerca de 60 a 65 milhões de reais por ano. Nos últimos três anos, nós investimos esse valor em OPEX e CAPEX. Então, a Uzi Minas nunca parou de investir, sempre introduziu novas tecnologias, precipitadores eletrostáticos, filtros de manga, novos sistemas de medição, sistemas de controle. Então, a gente sempre investiu. O que nós estamos fazendo agora é buscando entender melhor, sabendo que nós não somos a única fonte de emissão, mas talvez sejamos uma das maiores, mas vamos trabalhar para mitigar o efeito dessa emissão na população. OPEX 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 Obrigado.